Olá pessoal, hoje então nós vamos fazer esses bebezinhos, são bem bonitinhos, uma lembrancinha para você fazer seu chá de bebê, saída de maternidade e assim você pode colocar um imãzinho de geladeira atrás ou você pode colocar uma fitinha e dá ele como lembrancinha chaveirinho, não é bem legal? Então vamos lá, eu vou deixar lá na nossa página no Facebook, lá no Fazer Artes, o molde do bebezinho, tá bom? Então vamos lá, hoje já trouxe cortadinho as partes para adiantar o nosso vídeo, aqui está o corpinho, a cabecinha, vamos passar um pinguinho de cola aqui na cabecinha e colar aqui bem no centro da roupinha, um pinguinho de cola aqui nas pontinhas, peraí, deixa eu tirar esse pinguinho daqui, isso, pinguinho de cola aqui nas pontinhas e vamos fechar a roupinha, fechamos a roupinha embaixo, um pinguinho de cola nessa pontinha, fechamos a roupinha aqui do lado, parece uma fraldinha, lembra uma fraldinha? Um pinguinho de cola aqui da outra ponta, fechamos a nossa roupinha, está aqui a base do bebezinho. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a montar o bebezinho, né? Então eu tenho aqui o marcador permanente, deixa eu botar um pinguinho de cola aqui primeiro, ah não, está bem coladinho assim, tenho aqui o marcador permanente, nós vamos fazer o que? O cabelinho, aqui, cabelinho, você pode deixar assim ou você pode encher o cabelinho, né? Só dar mais uma voltinha e encher o cabelinho, eu acho que fica mais bonitinho, mas aí depende do gosto, né? Fez o cabelinho, vamos para o olhinho. O olhinho, todo pretinho, marcador permanente, porque não borra. Bem simples, ó, vamos fazer um tracinho aqui para fazer uma gracinha no olho, uma sobrancelha e o narizinho, pronto. Nossa base já está pronta. O que nós vamos fazer agora? A chupetinha, a chupetinha também é um pedacinho de EVA, também já trouxe cortadinho para adiantar, vamos colar aqui assim abaixo do narizinho, trouxe um pinguinho de cola, daí aqui nós vamos utilizar uma bolinha, que é para fazer o pegadorzinho da chupeta, né? Colocar um pinguinho de cola. Isso. Eu cortei aqui, ó, uma tirinha de EVA. Para quê? Para a gente fazer a alcinha da chupeta. Vou botar um pouquinho de cola aqui na pontinha. Vamos nós aqui, colar a alcinha. Colamos de um lado. Vamos ver aqui mais ou menos a altura, né? Vai ficar assim legal. Aqui assim, vamos cortar. Vamos botar um pinguinho de cola aqui. Tira o bebezinho para poder passar a cola. Eu já estou filmando sozinho, eu já estou sem ajudante, então... Por isso que às vezes está sumindo a imagem da tela. Aqui está coladinho o nosso bebê. Nós podemos fazer o quê? Um charminho. Fazer um lacinho para colocar aqui, ó. Então aqui, pinguinho de cola. Pinguinho de cola. Vamos montar o nosso lacinho, né? Pinguinho de cola. A outra perninha do lacinho. Cortamos o excesso do lacinho, para ficar com as perninhas bonitinhas. Aqui no meio, cola uma bolinha. Colocar um pinguinho de cola. Vou colocar uma bolinha branca, para ficar visível. Colocar o olhinho. O olhinho, eu uso tinta comum mesmo. Aquela tinta de parede. Pego o palito. Faço uma bolinha aqui no meio. Pronto. Já está enxergando o nosso bebezinho, né? Agora, para dar aquele ar de coradinho, eu venho aqui, bebezinho corado, e dou uma coradazinha aqui na bochechinha dele. Mais um pouquinho. Vamos corar o outro lado da bochechinha. Prontinho. Está prontinho a nossa lembrancinha. Espero que vocês tenham gostado. E como eu falei, né? Atrás pode ser colocado o imãzinho de geladeira. Pode ser colocada a nossa fitinha. Fica bem bonitinho. Lembrando que o molde vai estar lá na nossa página, tá bom? Lá no Face. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Beijos.